Boa noite meus amores, venho de fila do conto, boa noite meus amores, a todos quero saudar, crianças, senhoras e senhores, desde já muito obrigado por vir a ouvir os cantadores. Fazemos quadros em instantes, para vos fazer alegrares, fazemos quadros em instantes, eu peço uma salva de palmas para todos os imigrantes. Escuta bem cantadori, escuta bem cantadori, queria-te dar um beijinho, eu não sei o que se passa, que tu estás tão amarelinho, mas vai cantar a Irene, é mais aqui um marinho, com a idade que ele tem, já não tem força no pauzinho. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, aqui tendes um marinho. Aqui tendes um marinho, mora na ponte da marca, sou ali vosso vizinho. E para quem é limiano, e para quem é limiano, o marinho não ignora, que há de ser bom fulano, como o que vem cá de fora. Ainda agora começaste, ainda agora começaste, olha que eu já te trilho, mal desta segunda cá antiga, não tinha força no açubinho, Não dissestes do açubinho, dissestes do pauzinho, mas ele ainda tem força para te coçar o passarinho. Isto é que a casa dá caralho, dá boa. Descansa aqui um marinho da marca, descansa aqui um marinho da marca, descansa aqui um marinho da marca, E muita força no gatinho, eu sei que és bom cantador, eu sei que és bom cantador, Pode estar descansadinho, que eu não te tiro o teu valor.